Fala galera, eu sou o PCFG e isso é o mais importante da nossa série de Pokémon Solutivo de GBA. Bem galera, eu andei treinando um pouquinho, fiz as raids principalmente, inclusive já saiu um vídeo no canal sobre isso. Mas agora vamos finalmente continuar com a história padrão. Agora nessa parte da história vai ter só algumas lutas, algo mais simples. Mas essa parte específica é muito interessante, basicamente o Bid invadiu o estádio indo implorando para ter uma batalha com a gente. E tipo, não disse o que fazer, aí perguntaram para o Leon, basicamente o Leon deixou. Ah, fazia em esquecendo, ele foi adotado pela Opal. É meu Silvallai, finalmente é um Silvallai, agora não é mais um Type No, consegui evoluir, deu trabalho. Olha o leve que ele está. Aqui tem o André Luiz. Oxe, eu jurava que tinha botado um dele. Ah, vou escrever o nome do cara errado ainda, era para ser André Luiz. O cara, todo vídeo é o primeiro, me pediu aí o nome dele no Pokémon, bota aí. Tem que corrigir, ué, foi mal. O cara, é engraçado, é o Mark Darkness, eu botei para tirar paralisia, porque tipo, é como se o Pokémon tivesse paralisado de terror, tipo, morrendo de medo ou qualquer coisa assim, entendeu? Tá bom. Próximo. Agora vamos aqui enfrentar um bocado de ginásio por algum motivo. Só para ter uma encheção de linguiça. Bem que a gente podia botar alguns personagens diferentes, né? Vamos botar o primeiro. Será que não tem ataque, pelo menos. A partir do segundo que é um... Bom, aqui eu botei Flapper. E aqui não tem essa não. Já vamos... Eita, sem a Mega Pedra. A Mega Pedra não, é o X-Star, cara. Caraca, eu não acredito que eu esqueci isso. Rapaz, eu encontrei... Ave Maria. Como eu estava falando, eu encontrei alguns cenários de batalha, né? Cara, é tão lindo. A loja eu não encontrei, estou vendo lá no Stone Dragon 3, queria saber de onde... O Ricardo tirou aqueles cenários de batalha. Então, é um mais lindo que o outro, cara. Um se encaixa muito bem aqui nos torneios. Outro se encaixa muito bem... Lá nas off-arm. E eu até adicionaria... Eu até sairia implorando para ele se eu soubesse como adicionar mais cenários assim. Tipo, eu já achei no limite o cenário que podia adicionar. Vamos lá... Só mais um e pronto. Ah, pessoal. Eu não sei se eu já falei, mas eu vou começar a fazer lives na Twitch. Eu acho que lá é uma plataforma para fazer lives aqui no YouTube. Ficou mais organizado. E bem... Eu estou pretendendo fazer lives já nesse fim de semana. Vou jogar provavelmente jogos clássicos, jogos que eu gosto, assim. É, minha vontade, pessoal. Me respeito também. Vou botar aqui o André Luiz. Não queria que ele tivesse com bug, mas... Ok. Eu acho que ele aguenta. Cursola. Aí o nome que eu achei interessante, cara. Cursola. Me perguntou como é que ele seria se fosse de coral mesmo, que nem a Cursola original. Deve ser a rosinha e tal. Que interessante. E para quem não sabe, pessoal. Coral é realmente um ser vivo e não uma planta, como um bocadinho de pensa. É. Opa, tive sorte agora. Bem antes do segundo já foi, gente. E essa parte foi bem simples mesmo. Aham. Tô bom. Posso ficar tomado. Raihan. Mestre o dragão. E eu não percebi que eu estava sem música até hoje, mano. Ninguém me envolveu. Sil, vá lá aí. Vamos trocar pro interior. O interior dá conta dele aqui sozinho, mano. Vai pro outro. Também que eu podia ter botado, sei lá, um pouco mais interessante pra ele. Gul, drama. Agora que começa o dragão é só usar os golpes de gelo. Sim. Ela é uma arma secreta, cara. Serve pra tudo aqui. E distrai tudo. O time pode não ter ficado o melhor possível, mas... Ele tá bem forte. Vai por mim. Vai por mim. Vai por mim. Só tá usando esses aqui. E bem... Vão dando sugestões logo de série pra eu jogar depois de eu terminar essa série da ROM. Sei que ainda não tá exatamente no final. Apesar que só vou tentar acelerar um pouco mais o posgame. Eu quero terminar logo a série, por exemplo, eu acho que depois desse episódio só vai ter mais um e aí eu termino a história principal. Depois disso vem, Eyes of Armor. Aí então a Crawford eu termino rapidinho. Bem, eu achei um monte que já fosse o Leon. Muita gente queria, mas... Até eu provolei o que eu queria, mas o prejuíde apareceu fazendo interrompção. O prejuíde apareceu interrompendo, chamando o Leon falando, oi, tá acontecendo bagacinha. Então, ou tu vem defender, ou tu vem ajudar, ou eu tô muito ferrado. Aparece o Hop e... Não, cara, vou tentar resumir. A gente tá procurando usar a Cisamazenta agora. Eles acham que tá na Slumber Realty, a Sony tá aqui, nossa mãe tá aqui. Tá todo mundo aqui. Se for ver, tá até o papa nessa história. Inclusive, João, vamos ver aqui um rappel pra adiantar as coisas. Eu gostei estando de itens só fazendo raid, por isso façam raids. Mas, cara, tinha... Os rappels eu comprei mesmo, mas... Já? Tão rápido. Falta a neblina aqui, né? Oxi! Oxi gente! Oxi gente, ó. E aí pode aparecer uma cutscene aqui com os ácidos amazentos, mas... O que? O que aconteceu? Essa mulher não tá aqui. Caraca, eu não... Eu não sabia desse tanto de bird. Ah... O que aconteceu é isso aqui? Ah, sai do meio e... O que aconteceu é isso aqui? Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Com uma qualidade da hora. Mano, quantos Star Wars tem? Ele já usou uns 15. Meu amigo. Espera aí, cerca. É o último Pokémon dele. E eu não tenho mais. Espera aí, barulho. Usamos 3 ataques. Na dúvida vai de 3 ataques. Pronto, derrotamos eles. Foi easy, foi fácil demais. Tá bom, tá bom. Blá, blá, blá. Então pessoal, esse episódio foi para aqui. Eu aguardo vocês no próximo episódio que vai ser épico.